Olá galera, amantes e curiosos da Natura. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marla e Natureza. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso incrível canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um cão, um cão selvagem asiático, muito famoso, mas que pouca gente conhece. O nome dele é Dou. Dou, também chamado pelo nome de cão selvagem asiático. Ele é o mais incrível entre todos os outros cães selvagens asiáticos. E nesse vídeo, nós vamos falar um pouco e descobrir tudo sobre o mais fantástico caninho de selvagem da Ásia. Vamos lá conhecer o Dou. O cão selvagem asiático com alpino é uma espécie da família canidai. Também é conhecida como Dou, raposa asiática dos montes, cão selvagem rindo, cão vermelho, cão asiático e caçador de assobio. Devido ao som semelhante a um assobio, que pode imitar. Com quer dizer cachorro em grego. E alpinos, alpino, derivado de montanha em latim. Assim, os meios de nomes científicos do com alpinos, significa cachorro montês ou montanhes. Dentro da família, o cão selvagem asiático é colocado em um gênero próprio que tem origem pós-pleistocênica. O cão selvagem asiático foi uma espécie distinta durante milhares de anos. Tem mais proximidade genética com os chacais do que com os cães. Mas este animal também é relacionado ao gênero canis, sendo considerado por alguns cientistas parte do gênero canis. Outro gênero relacionado é o licão, o gênero do cão selvagem africano. Geralmente, o cão selvagem asiático é mais ativo no início da manhã e às vezes à noite. Acredita-se que existam três subespécies geográficas. Perso, Península, Himalaia e Trans-Himalaia. O cão selvagem asiático pode viver até 16 anos dentro de cativeiros. Seu corpo mede em torno de 90 centímetros. A cauda pode variar de 40 a 45 centímetros e mede cerca de 50 centímetros do chão. Até a altura do ombro. Os animais que vivem na Rússia costumam ser maiores. Têm um peso de aproximadamente 12 a 20 quilos. O dou, cão selvagem asiático, vive em vários tipos de habitat. Como florestas tensas, florestas caduces, folhas e até áreas montanhosas. Em algumas regiões, no Himalaia, eles habitam regiões com bastante neve. O cão selvagem asiático vive em florestas secas, úmidas e tropicais. Mas, ocasionalmente, também são encontradas em estepes abertas, pradarias na Rússia. Vivem em florestas de altitudes elevadas. No passado, o cão selvagem asiático era encontrado em uma vasta extensão do continente asiático. Atualmente, pode-se encontrar em uma região que vai desde as montanhas ao Tainamachúria, nordeste da Ásia. E estendendo-se para o sul, atravessando as florestas da Índia, Burma e o arquipélago Malaio. Dentro da família dos dolos, nós temos o Conalpinus Duconesis, Conalpinus Primaevus, Conalpinus Laniche, Conalpinus Leptorus, Conalpinus Infuscus, Conalpinus Sumatreses, Conalpinus Javasnicus, Conalpinus Alpinus Alpinus, Conalpinus Respirus, Dôo Indiano, Dôo do Himalaia, Dôo da Caxemira, Dôo do Sul da China, Dôo Indochinês, Dôo de Sumatra, Dôo de Java, Dôo Oriental, Dôo Ocidental. A maioria dos dôos, da família dos dôos, estão ameaçadas de extinção, devido a derrubada de árvores e também a caça esportiva, devido ao animal se alimentar de animais domésticos, como por exemplo, vacas, ovelhas, cabras e etc. Caçador de assobio Alguns asiáticos consideram o Dôo um grande assobiador, por ser um animal que emite sons parecidos com um assobio. Os dôos, diferente dos lobos e outros canídeos, eles fazem sons parecidos muito com assobios e algumas pessoas da Ásia dizem que isso pode ser, só pode ser como as lendas. São animais onívoros, ou seja, comem frutas silvestres, insetos e lagartos. Em bandos, também costumam caçar outros mamíferos, desde roedores até cervos. Entre os mamíferos prediletos estão os porcos selvagens, lebres, cabras selvagens, carneiros e ocasionalmente macacos. Em algumas regiões também podem abater antílopes, como o niugo. O Dôo é um animal que tem entre dois a três filhotinhos, ou até mais cinco a outros aí. E cada um do grupo cuida do filhote. A fêmea líder é a dominante, assim como o seu par, né? Então, um par de dôos dominam a sua alcatéia. Alguns da alcatéia são filhos, ou então são parentes, como por exemplo irmãos e outros aí. Os da alcatéia têm sempre que cuidar de uma parte. Como por exemplo, um deles vai ficar cuidando do filhote. Por exemplo, quando os machos, a fêmea, o macho sai, a fêmea dominante sai, né? Para arrumar comida. Algum do bando tem que ficar de olho nos filhotes para cuidar e ficar bem atento a tudo. Os dôos correm muito risco de desaparecer. Por quê? Devido a caça ilegal, a morte desses animais, por eles se alimentarem de ovelhas, carneiros. E aí, por isso, alguns fazendeiros se irritam e acabam pedindo para alguém matar. E isso prejudica muito o animal. E também, outra coisa, são os desmatamentos. Principalmente nas áreas da Índia, do Nepal, do Himalaia, e aí vai. Muitos animais da Ásia correm risco de extinção. E o dôo é um deles. E ele está em perigo de extinção. E se as pessoas não cuidaram o dôo, podem desaparecer e entrar no risco de extinção. Extinta ou em perigo crítico. É um animal que sofre muito com a poluição asiática também. Mas as reservas florestais estão cuidando bastante dos dôos para que eles não desapareçam. Em regiões de florestas e de montanhas nevadas, Os dôos se alimentam principalmente de animais, como por exemplo, carneiros, selvagens, cervos. E principalmente na Rússia, eles também podem se alimentar de carcaças que eles encontram pela frente. São animais extremamente ameaçados. No estado de conservação, em perigo. Muitos biólogos e conservacionistas se preocupam bastante pelo pequeno número de dôos. Principalmente na região da Rússia. Em alguns lugares, os dôos vivem muito bem. Principalmente em regiões como a Índia e o Nepal. Onde os animais são extremamente conservados. E bem preservados. Em algumas regiões fechadas, eles não são muito encontrados. Deixa o pessoal, deixa o seu like no nome do Instagram. Se inscreva no canal, comentem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima.